Boa tarde, pessoal. Estamos começando agora a nossa aula número 5, Mecânica do Solo, curso técnico em edificações, professora Marina Araújo. Gente, hoje é a nossa última aula dessa matéria, tá certo? A próxima semana já é outra matéria para vocês. Então, a gente vai hoje só finalizar o assunto, tá bom? Primeiro, vamos começar falando de plasticidade. Plasticidade é a maior ou menor capacidade dos solos de serem moldados sob certas condições de umidade sem variação do volume, ou seja, é a capacidade que o solo tem de ser moldado, ou seja, a capacidade que o solo tem de ser moldado em certas condições de umidade. O que que isso significa? Uma característica do solo plástico é a argila. Por que que ele é considerado solo plástico? Pela quantidade de água que apresenta nesse tipo de solo e também pela textura dele. Ele é o grão mais fino que tem, né, da classificação dos solos. Então, por isso, essa mistura de solo fino com grande quantidade de água, ele consegue ser maleável, a gente consegue moldar ele. Devido à forma lamelada dos grãos da argila, pode ocorrer um deslocamento das partículas sem variação do volume. As caolinitas, que é um exemplo de rocha, são menos plásticas devido à forma hexagonal das suas partículas. Então, quando a gente viu as formas das partículas, a classificação quanto à forma, nós vimos que quanto mais, digamos, que pontudo essas partículas for, mais difícil é da gente conseguir moldar eles. As propriedades plásticas dependem do teor de umidade, forma das partículas, granulometria e composição química e mineralógica. Solos finos. Que tipo de solos finos? Os solos finos é da areia fina até argila. Então, entre argila, entre silt e entre areia fina. A granulometria não é o suficiente para caracterização. O que que isso significa? Que muitas vezes o solo fino, você visualmente, você consegue identificar ele não pela milimetria das partículas, mas você consegue identificar ele visualmente pela capacidade que você consegue moldar ele. Então, você conseguiu moldar um solo, ele já entra em uma característica de solo fino. Você não conseguiria moldar um solo de médio a grosso. Formados por partículas de grande área superficial, esse tipo de partículas são partículas argilominerais, que tem interação com a água e, com isso, tem as propriedades plásticas. Ou seja, isso é uma característica específica de um argilomineral. O que é um argilomineral? Tem propriedades de argila. Quando eu falo propriedades de argila, tem água adensada, textura fina, que ao entrar em contato com a água, possuem propriedades plásticas. Propriedades plásticas estão relacionadas ao comportamento geotécnico dos solos finos quanto à expansão e contração e à compressibilidade. Então, aqui a gente tem uma reta de teor de umidade, certo? E esses símbolos... Deixa eu adicionar aqui a caneta. E esses símbolos aqui são os limites. Então, a gente tem um solo sólido sem retração e a gente tem um limite de retração. Sólido com retração, a gente tem um limite plástico. Solo plástico, a gente tem o índice plástico. E solo líquido, a gente tem limite líquido. Ou seja, tudo que tem solo sem retração, o que significa esse solo sem retração? É aquele solo mais seco, aquele solo que o tamanho dele, das partículas, é maior. As fórmulas já têm... As formas do solo, a forma das partículas, elas já são mais rugosas. Então, eu não consigo fazer com que esse solo retraia. O que significa esse retrair? Quando você aplica carga sobre um solo e esse solo, ele mantém a carga, isso significa que o solo, ele tem uma retração. Mas se você coloca e ele não mantém a carga, ou seja, ele se deforma muito rapidamente, nós conseguimos dizer que esse sólido, ele não tem retração. Então, o limite de retração, ele separa o sólido sem retração para o sólido com retração. O sólido com retração, eu consigo aplicar... Ele ainda é um solo seco, só que eu consigo aplicar a carga e ele mantém a carga aplicada. Ele não acontece de, por exemplo, ceder, pelo fato das partículas não se unirem. Então, ele já consegue receber a carga e armazenar. Quando a gente passa para o plástico, a gente tem um limite plástico. O plástico, o que acontece? Aqui já é aquele solo que não é mais seco. Ele é um sólido fino, ele é um sólido úmido, mas ele não é um sólido totalmente líquido, como é o caso da... Aqui a gente entra sólido líquido, que são aqueles solos... Não dá para escrever aqui, não. Aqueles solos submersos ou saturados, que a gente viu nos índices físicos. Então, quando a gente fala do solo plástico, a gente está falando daquele sólido que tem uma textura muito fina e alta quantidade de água em sua composição. Então, com isso você consegue moldar ele com mais tranquilidade. O sólido líquido, a gente entra no solo totalmente saturado. Comportamento tensão da formação. A gente fala que vocês viram o recenso dos materiais, mas vocês lembram disso, que a gente fala corpo elástico e corpo plástico. O corpo elástico é o seguinte, você aplica a carga e quando você solta a carga, você para de aplicar a carga e ele volta para o seu estado inicial. Está certo? Então, ele recupera a forma e o volume primitivos ao cessar a ação de forças externas que deformam. Um exemplo, o ácido doce, que é um tipo de material. O que significa? Você coloca a carga sobre aquele local, só que quando você tira a carga, ele volta para o que ele era. O corpo plástico, não. Ele mantém a deformação. Então, não recupera seu estado original ou cessar a ação de forças, por exemplo, o chumbo. Então, quanto mais você aplica a tensão, mais deformado ele fica. Na fase elástica do material, ao você parar de colocar a tensão, ele volta no seu estado inicial. Mas na fase plástica, não. Na fase plástica, você para de colocar a carga e ele mantém. Ele armazena a informação. Ele armazena aquela deformação. O solo, ele é um comportamento elástico plástico. Por quê? Porque tem solos que nós conseguimos. Um solo, por exemplo, totalmente seco. Ele volta, geralmente. Só que o solo plástico, não. Ele armazena aquela informação. O comportamento plástico elástico de um corpo não é absoluto. Depende da intensidade das forças aplicadas. Classificação em função do tipo de partícula. Aqui a gente vai ver as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas com características argilominerais. As características argilominerais e substâncias inorgânicas, a gente trabalha primeiro materiais não argílicos, como o hidróxido de ferro e alumínio, o quartzo, as míucas, os feitos patos, a calcita e a dolomita. Então, substâncias inorgânicas com características argilominerais, nós temos esse tipo de rocha. As substâncias orgânicas argilominerais, é que a gente tem o humus, que a gente já tinha falado sobre ele, e animais. Animais, nesse caso, são aquele solo que apresenta características de restos de animais em sua decomposição. A plasticidade de um solo é devida a argilominerais, às micas e aos humus existentes. O teor de argilominerais na fração argilosa do solo é quase sempre muito superior ao de mica e de humus, e, portanto, o estudo dos argilos minerais deve merecer destaque. Estado de consistência. Olha, quando a gente está falando de um solo argiloso, frente a uma variação do teor de umidade, o que significa? A gente viu nos índices físicos o índice de teor de umidade, e a gente viu que, muitas vezes, a gente consegue identificar quanto de água que eu preciso colocar na amostra para que ele chegue àquele determinado teor de umidade, ou se eu preciso estirar, ou qual é a quantidade de teor de umidade com aquela quantidade de água. Então, os estados de consistência de um solo, eles são comportamentos do solo argiloso que ele vai variar de acordo com o teor de umidade presente no solo. Por exemplo, o estado sólido. O estado sólido do solo significa que, quando eu tenho uma amostra de solo argiloso, eu faço uma edição do volume, eu coloco ele em uma estufa para um processo de secagem, ele é eliminado a água 100%. Quando ele volta, eu verifico que o volume não variou, ou se variou, variou assim. Valores consideráveis, de acordo com a norma, que a gente não precisa contar com uma variação, então significa que esse solo, ele estava no seu estado sólido. Semi-sólido, verifica-se a variação de volume com a secagem, ou seja, tinha água, você colocou ele, a água evaporou e o volume dele mudou. Estado plástico, facilmente moldado, você pega o solo, você consegue moldar ele na mão mesmo. Deixa eu ver se está gravando. Deixa eu ver aqui como é que está a gravação. Então, você consegue moldar ele na mão mesmo, então ele é um estado plástico. E o estado líquido é aquele comportamento de um fluido denso. Sabe quando você vai na praia, por exemplo, que você está dentro do rio, vamos botar praia de rio, né? Nós estamos em Imperatriz, na Cacau Beach. Então, a gente vai lá na Praia do Cacau, né? A gente está dentro do rio, banhando, um domingo, um sol escaldante, né? De quase 40 graus, a gente mergulha, coloca a mão no solo, né? No rio, do rio, a parte de baixo do rio, né? No solo. E aí, quando você vai pra superfície, o solo, ele passa pelos seus dedos. Então, é como se ele fosse derretendo, tipo uma areia movidice. É um estado líquido, tem muita água presente naquele solo. Então, aqui é a variação de volume em relação ao teor de umidade. Quanto mais teor de umidade, mais a gente consegue variar de volume de acordo com a secagem. Por exemplo, se a gente tem um solo no estado líquido, a gente coloca ele na secagem. É lógico que o volume dele vai mudar muito. Por isso que aqui a área da curva é maior. A área da seção do gráfico é maior. Agora, se você tem um solo no estado sólido e você coloca ele no processo de secagem, né? Na estufa, é lógico que o volume dele não vai variar muito, porque ele não tem muita água em superposição. Limites de consistência. É o que a gente estava vendo em estados, agora a gente vai ver limites. Esses limites são conhecidos como os limites de Eitenberg. A Eitenberg é um trabalho com indústria cerâmica. E toda vez que a gente trabalha esses limites de consistência, a gente precisa definir os limites de maior e menor plasticidade das argilas. Por que argilas? Na indústria cerâmica, o principal material que a gente utiliza são as argilas. A presença de argilas minerais nos solos finos permite que o solo seja moldado com uma certa umidade. A quantidade de água ou terra de umidade nos vazios do solo fino influencia seu comportamento na engenharia, ou seja, na sua plasticidade. Como assim, professora? Se eu quero um solo que é o tipo de carga que eu coloque nele, permita que ele se molde, eu posso estar trabalhando um solo plástico. Mas se eu estou trabalhando um solo onde eu não quero que ele se molde, eu quero que ele se mantenha, aí eu posso estar trabalhando um solo com uma característica de estado sólido maior do que um estado plástico. E aquele limite de Atiberg, ele serve para comparar ou medir a quantidade de água com os padrões do comportamento no solo para a engenharia. Então assim, são as quantidades de água nos estados críticos do solo, que são aqueles limites que eu estava falando para vocês. Então assim, se eu estou trabalhando um estado sólido, o meu limite, os meus índices, a gente está trabalhando, a gente sempre trabalha com comparação entre 0 e 1. Então, por exemplo, por que 0 e 1? Porque a porcentagem vai de 0 a 100%. Então, olha só, se está abaixo de 0, o meu estado está sólido, o índice de liquidez, ou seja, o que é esse índice de liquidez? A quantidade de... como se fosse o estado líquido do solo. Se está abaixo de 0, eu estou trabalhando um estado sólido. Se está igual a 0, é um estado semissólido. Se está entre 0 e 1, eu estou trabalhando um estado plástico, mas está acima de 1, ou seja, já está 100% de liquidez, eu estou trabalhando um estado líquido. Então aqui a gente tem, né, estado líquido. Solo com umidade muito elevada se apresenta como um fluido denso. Estado plástico. Devido à evaporação da água, o solo endurece e para um certo H é o índice. H igual a L e L, que é o índice de limite de liquidez, ele perde a capacidade de fluir, porém pode ser moldado e conservar a sua forma. Estado líquido. Eu tinha um solo, foi colocado no processo de secagem, evaporou a água, não evaporou totalmente. Consigo moldar ele, ele ficou em estado plástico, está certo? Estado semissólido. Eu... com a continuação da perda da umidade, o estado plástico desaparece até que H, que é o índice, seja igual ao limite de plasticidade. Ou seja, o solo se desmancha ao ser trabalhado. Eu não consigo moldar o solo, mas ele ainda tem água suficiente para eu não chamar ele de solo seco. Ou estado sólido. Estado sólido, a gente continuou com o processo de secagem. O que é a repassagem gradual para o estado sólido, a partir de que o índice seja igual ao limite de contração. E esse limite de contração é o limite aonde o solo perdeu a sua água. Continuando aqui. E o limite de liquidez... Tem que ficar olhando aqui se esse negócio está gravando, porque ele para de gravar do nada. E o meu limite de liquidez é a quantidade de umidade do solo, no qual o solo muda do estado líquido para o estado plástico. Ou seja, perde a sua capacidade de fluir. Então, vamos lembrar. Eu tenho quatro estados do solo. Eu tenho que começar pelo líquido. Eu tenho estado líquido, estado plástico, estado semissólido e estado sólido. O meu limite de liquidez 100% significa que o meu solo está líquido. Quando ele entra em processo de secagem na estufa e ele começa a perder água e ele sai do estado líquido, o primeiro que ele vai é para o estado plástico. Então, quando ele está no estado plástico, ele ainda tem água, mas ele não tem água suficiente para ele ser chamado de líquido. Ou seja, ele perde a sua capacidade de fluir. Fluir é isso que eu falei, né? Você pega aquela areia que está lá no fundo do rio, você coloca na mão, a areia tipo desmancha na sua mão, sabe? Ele está escoando, o escoamento dele é muito maior. Então, essa é a capacidade de fluir. Então, ele perde essa capacidade, mas ele consegue ser moldado. Ele tem água suficiente para ser moldado. Então, isso significa que ele entra como plástico. Existe um aparelho que faz essa determinação. O nome dele é aparelho de casa grande, AMB30, com pelo menos 6 fontes. E LL é a quantidade de água na qual o corte padrão de amostra remoldada irá fechar a distância de 13 milímetros com 25 golpes. Então, quando a gente trabalha o limite de liquidez, na verdade, e a gente está falando da quantidade de água, existe um aparelho próprio que amende isso, tá certo? E existe uma técnica própria para você definir se o solo está ou não com esse limite de liquidez. Aqui, a gente tem um aparelho, tá? O limite de liquidez é o teor de umidade para a qual a ranhura de solo se fecha com 25 golpes. Na parelho de casa grande, é colocado o solo e é aplicado os golpes. Então, o certo é que aqui é a ranhura do solo. Aqui tem o procedimento, é colocado um solo na concha metálica. E essa concha metálica é determinada no limite de liquidez. Isso aqui é um processo extremamente técnico, extremamente de laboratório, tá certo? Isso aqui é para determinar os índices de liquidez do solo. É aquela coisa, não estou dizendo que vocês vão trabalhar num laboratório técnico de solos, né? Mas, vai que. E como eu sei que a maioria não vai, eu estou falando isso porque, gente, os laboratórios são poucos. Então, assim, geralmente o pessoal que trabalha nesse laboratório vai trabalhar há anos nele. Geralmente é uma pessoa só. Então, o que vocês precisam saber disso? Se provavelmente a maioria não vai trabalhar num laboratório desse. É porque quando chega um projeto para vocês, você tem que ler o projeto. Entendeu? Quando chega um projeto de sondagem, um laudo de sondagem para vocês, meu fone está meio doido. Quando chega um laudo de sondagem para vocês, você vai ler. Muitas vezes acontece em obra de o seguinte, o engenheiro saber o que está, mas botar você para ler. Para saber se você sabe o que você está lendo. Então, por exemplo, tem só as siglas LC, LL, LP e aí você lê. LL, LC, LP, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma vergonha. Então, por quê? Porque você fez a matéria de mecânicas dos solos e você sabe que LL é limite de liquidez. LP é limite de plasticidade. LC é limite de contração. Então, existem os nomes. E aqui, o limite de plasticidade, o que significa? É o teor de umidade no cilindro de solo, com 3,2 mm de diâmetro, começa a trincar quando ele é moldado. Então, esse limite de plasticidade, muitas vezes, a cicla dele não é só LP, também pode ser WP. O que significa? É o teor de umidade limite entre o estado plástico e o estado semissólido, como eu falei para vocês. O mínimo de teor de umidade no qual é possível moldar um cilindro de solo com 3 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento sem misturar. Existe uma NBR própria para esse ensaio de limite. É NBR 7180 barra 84. E é feito um procedimento para fazer essa determinação. Então, aqui, o que acontece? É feito um rolo de solo e esse rolo de solo é moldado. E o índice onde ele é obtido é para ver até onde você consegue moldar ele sem que ele se rompa. Tá certo? Então, aqui a gente tem o índice de plasticidade e o limite de liquidez. Se o índice está entre 0 e 10% e o limite de liquidez de 0 a 30%, ele é um solo arenoso. Se o índice de plasticidade está entre 5 e 25% e o limite de liquidez está entre 20 a 50%, ele é um solo siltoso, característica silt. Se o índice de plasticidade está maior do que 20% e o índice de liquidez maior do que 40%, ele é um solo da característica argiloso. E o limite de liquidez. E o limite de contração. Gente, tem muitas coisas aqui que a gente vê em visita técnica. Então, porque a visita técnica e mecânica dos solos, a que eu faço é no laboratório de solos. Então, por conta da situação que a gente está passando, eu estou até pulando, porque são coisas que estão na aula, mas que são para a aula prática. Tá certo? Então, o limite de contração é o teor de umidade entre o estado sem sólido e entre o estado sólido. Ou seja, é o teor de umidade que o solo não varia mais de volume ao secar. E existe uma NBR própria para determinar o ensaio do limite de contração pelo método do deslocamento de mercúrio, NBR 7.183,82. Então, esse tipo de método, ele busca determinar o teor de umidade que ainda ocuparia os vazios em solo, colocado a secar a estufa e não mais contrair. Certo? É, ele está, o meu gravador está travando, por isso que eu estou sempre vendo aqui como é que, se ainda está, o índice de liquidez eu já falei, o índice de liquidez, tá. Então, olha só. A aula de hoje é mais para a gente falar sobre isso, sobre os índices, porque isso aqui está na postula de vocês, tá? Então, a aula de hoje era mais para a gente falar dos índices. Eu vou estar explicando agora sobre o fechamento da matéria, porque muita gente ainda está com dúvida. É o seguinte, eu passei a prova para vocês. A prova de vocês, vocês têm que me entregar até dia 8. Eu aceito essa prova por e-mail, não aceito essa prova pelo WhatsApp. Então, é pelo e-mail, certo? Vocês podem responder essa prova ou digitada, ou manuscrita, ou escanear e mandar, tá certo? A nota de vocês só vai estar no sistema depois do dia 8. Até dia 10, por aí, já vai estar no sistema, mas é só depois do dia 8, tá bom? No dia 8, eu vou corrigir todas as atividades de vocês e o que acontece a todas as provas. Você não passando na matéria, você vai fazer uma recuperação, só que a recuperação, o prazo dela só vai ser até dia 10. Então, fique atento, porque dia 8 até dia 8 você envia e no dia 8 você recebe a sua nota. Até dia 8, no caso, né? Você recebe a sua nota. Então, todas as notas vão ser disponibilizadas no dia 8, tá? Porque dia 10 até meia-noite vocês vão ter que entregar a recuperação, tá bom? Então, o prazo da recuperação é um pouquinho apertado. Se atentem a isso. Mas é assim, gente, só fico de recuperação, o pessoal que não conseguia responder a prova toda, porque a prova, ela tem 10 questões, se eu não me engano, cada questão vale um ponto e todas as respostas estão nas aulas. Todas, todas, todas as respostas estão nas aulas, tá bom? E é isso, tá? E qualquer dúvida, pode me procurar, que eu vou estar à disposição de vocês. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final de semana.